Oi gente, nós estamos agora no ônibus e a gente vai pro Itariri, a gente vai agora pro Itariri, a gente vai pro Itariri, o Itariri é um instituto onde eles cuidam de animais que foram maltratados e não conseguem mudar pra natureza, então é muito legal, e a gente vai passar um fim de semana lá, aí tem várias pessoas aqui, ainda bem que tem pessoas, tem um carinha ali, que papel você fez no Harry Potter? De trouxa, se você me reconhecer de lá. Aí galera, a gente vai agora no ônibus, são três horas e meia se eu não me engano de viagem, eu vou três horas e meia do lado dele, e aí a gente vai chegar lá, eu mostro tudo pra vocês, a gente vai fazer um tourzinho lá, passando pelos animais, e aí, que mais que eu vou falar, esqueci, aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, a gente vai passar pra você dar água de casa, vai levar, toma banho, ó, vai escorrer, cuidado, vai acabar, vai deixar a data vai chegar, já eu vou deixar que ela vai chegar ali. Gente, a gente agora é xuRibIAIAi gente a gente chegou, wi зoIvIc da N 중국таки. É o punk do japonês que vai na PlayStation 3. A gente tá indignada com a vida. Oi, o vlog. Oi, o Victor também. Quem já chegou? É, um monte de gente. Joãozinho, contatos, contatinhos, mentira, mentira. Precisa dar isso. Delui. Queria. Amo, meu filho. Que boquinha, adoro essa língua. Eu não sei essa música. Nossa, enterração de mundo deu na vida. Tira, 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 tirou? Eita, 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 eita. Nossa, nossa. Oi gente, eu parei um pouco de fazer o vlog, porque eu acabei indo pra piscina e aí não deu tempo, mas eu estou indo me arrumar, então é que assim, a minha fantasia é essa, mas é isso, que eu não tenho um dom, né, tipo, diferente deles, que olha isso, gente. Essa é a Emily, oi, é a Má, e o Ariel, mas de acordo com a minha fantasia eu sou uma diabeta. Meu cabelo tá um pouco vergonhoso? Tá, mas é a vida. Gente, eu melhorei minha maquiagem, entendeu? Assim, não quero dizer nada, mas não fui eu que fiz, foi a Rafa que fez ser desenhada em mim, e ela é muito boa, sério. Olha, ela tá ali, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, Rafa, deixa eu só mostrar você no meu vlog, que você é muito boa. Oi, qual é o seu canal? É a Rafael Hipólito. Gente, ela é muito boa, o canal dela é de maquiagem, né? Gente, ela é muito boa, só quero dizer isso. Tá faltando alguém. Ele é o Chassi, não se fantasia. Cadê a Má? Opa! Sem fantasia. Não, mentira, eu sou de uma pessoa linda e legal. Pra mim, eu posso contar que lhe garanto que nem vós e você. Manhoso, sem jeito, escapado, bem colado. Vem cá, mas fazer o quê? Se eu sou mais linda, mais feliz, vou te mostrar. Não tem pra fingir que ninguém é perfeito, que não tô no assunto, Pedro, eu acho. Chega por preso de o outro, jantar, tô pronto pra me defender. Aê, moleque, tira o seu lado da frente. Nossa, mano, tá muito bem, gente. Gente, nós acordamos agora. Gente, agora a gente vai descer, porque assim, a gente tá num quarto que é na área de cima. E a gente dá tipo uma trilhinha pra ir pros outros quartos, que é onde tá um outro pessoal. No meu quarto tá a Má, a Rafa, a Ju. Mas aí a gente vai descer agora e a gente vai tentar acordar eles. Porque tá tendo café agora e eles vão perder o café porque vai sair. Então a gente vai tentar acordar eles. E pra aproveitar o dia também, né? Porque ontem não deu pra aproveitar direito. Porque a gente chegou e aí teve tipo turzinho e tal. E aí não deu pra fazer as coisas direito. Então hoje a gente tem que aproveitar. Só que se o pessoal acordar as duas da tarde, não tem como aproveitar, entendeu? Ai, gente, eu estarei errado. Gente, a gente tárando aqui. Aqui é meus coros que foi uma bagunça. A gente sabe por que eu tô dando meus esquinais, não tô fazendo foto, tô fazendo nada. Não tô fazendo foto. Se você, sério, se vocês não forem lá, vocês vão perder o café. Eu acho que vocês são muito sacanais, vocês poderiam pensar melhor no que vocês fazem. Vocês vão perder o café, tá? Vão perder o café? Então vamos embora, porque você não me acordou antes. Oi gente, estamos aqui no pé de terra. Nem tá lotado. A gente tá lá na frente. Nossa senhora parecida. E é só pra subir o morro que a gente quer fazer. Gente, cadê o seu áudio? A gente queria ir no negócio de ver mais. Gente, cadê vocês? Eu vim aqui só pra ver de boia. Apaga isso. Eu não vou focar. Não, a danda, a danda. Olha a mulher aí. Moça! Onde é que é o lugar dos animazinhos? Tá todo mundo do lado, ponto excursão e você gritando. Vamos, rápido, corre! Run! Brincadeira! Olha, tem instância com o mesmo. A alternativa. Olha, ela andou muito estranha daqui. É, esse aqui é um animal que não tenta sonha, né? Então, se alguém, por acaso, for mordido, o único problema, o único cuidado é só ir tirar. Gente, nós temos... Mas quantos dias? Dez anos que ela veio aqui, ó. Sai de junto! Filma, filma, filma! Fica tranquila! Fica tranquila! Filma, filma! Ai, mãe, pelo amor de Deus, dá um sorriso aí! Dá um sorriso! Vai, você consegue te... Não, aqui ela tá até tranquila! Isso é uma vida pra ele! Quando ela faz um S, ela dá um bote pra frente! Será que eu consigo tirar uma foto assim? Que bom saber disso! Isso é uma vida pra você! Oi, cachorro! A danda, eu adoro esse roupa, tipo, mesmo. Obrigada! Não, pra dar uma leão. Obrigada, como que tá? Você tá bem? Hum, mulheres, eu não pra... Tipo, não passa você com essa de roupa aí. Enfim. A gente já tá de biquinizinho, né, querida? A gente vai pra piscina. É, uma blusa, né? Todo mundo vai de blusa, só a pessoa de biquíni, só... E aí a gente vai fazer agora com a Lu, com a Luara, a segunda parte do vídeo daquele... Como é que era o nome? Era Tente Não Cair, ensabuadas, né? E aí vai ter, tipo... A gente vai ter que ficar dançando num negócio todo ensabuado e ver quem cai primeiro, e aí vai... Vai, como é que é a versão? Esse arrocha vai! Esse arrocha é pra você que achou que tava aqui sofrendo Uh, tô mesmo! Uh, tô mesmo! Que bad! Que bad! Que bad! Arrocha! Ai! Me ajuda! Me ajuda! Tá aqui pedindo dica de roupa aí! Volta! Ai, meu Deus! Volta! 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 Vai, todo bom! Não é isso! Não é isso! Um exercício, foi de ginástica! Vocês não tão entendendo, meu dono, ele tá doendo! Vai logo! Mas tem que dançar Gente, agora que horas são? Que horas são agora? Não sei O Bruno não sabia? E a mãe dela Agora são 6h47 6h47 O ônibus ainda vai chegar a 6h30 Bom, enfim A mãe está aqui Terminando E a Lu e a Vic também E eu já terminei de me arrumar E a gente vai ter que ir embora agora Eu estou bem triste Passou muito rápido, gente Eu fiquei tipo É que eu sou assim Eu sou meio lenda, né? E aí passar muito rápido E não dá tempo de eu fazer minhas coisas Tipo musica Eu não consigo fazer direito É meu problema Gente, como eu sou uma ótima vlogueira Eu esqueci de ter Eu esqueci de terminar meu vlog Mas foi muito legal Espero muito que vocês tenham gostado De ver um pouquinho De como é que foi lá Porque foi muito inesquecível Muito obrigada ao Instituto Rio Itali Porque foi muito legal E aos organizadores também Dessa viagem Espero que venham muito mais, né? Viagens E foi isso, gente Não esquece de deixar o like Se inscreve Fala aí se vocês gostam mais Desses vlogs rápidos mesmo Só pra ver como é que foi E é isso aí Beijo Tchau